Está aberta até o dia 1º de maio a consulta pública organizada pelo Ministério do Meio Ambiente destinada à segunda revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, período de 2016 a 2020. Os membros dos colegiados de recursos hídricos e pessoas da sociedade em geral podem apresentar sugestões sobre as prioridades dos próximos cinco anos. O Plano Nacional de Recursos Hídricos visa orientar a implementação da política nacional e do gerenciamento dos recursos hídricos nas esferas federal e estaduais. As sugestões podem ser feitas no portal www.participa.br.